Para prefeito Luiz Lima, 17, esse é diferente disso tudo que está aí. Eu não acredito que uma pessoa honesta, trabalhadora como você, que vive com dificuldade do seu salário, ainda aceite o velho rouba, mas faz. Não dá pra aceitar. Agora, com a prisão de maus empresários e governadores bons de conversa, que enganam você, a gente tem uma visão bem clara de como a corrupção vem destruindo uma cidade tão linda e cheia de história como o Rio de Janeiro. A corrupção rouba os sonhos, leva embora a nossa esperança, leva o sonho do honesto. O pobre fica ainda mais pobre, o empresário tem medo de investir, os empregos vão sumindo e os serviços piorando. Serviços tão essenciais que a gente tanto precisa, como a saúde e educação, ficam cada vez piores. Você acredita que na bandaleira toda do Cabral, tinha algum amigo e colaborador que era santo? Estava mais pra Santarrão. Combater a corrupção é um papel de todos nós e uma das armas mais eficientes é o voto consciente. Mas, pra mudar o rumo das coisas, é preciso ter compromisso com a honestidade. Vamos juntos? Você assume o compromisso de não votar em corruptos ou suspeitos. E eu assumo o compromisso de combater os corruptos e os corruptores. Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção.